A VIMARIA RAPAZ 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 Toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar piru pra chuca E nós fala que ame tua vida, nós perturba Nós fala que ame tua vida, nós bagunça Nós fala que ame tua vida, nós bagunça Nós fala que ame não diga Enfimaria, parte de engostosa Coloque seu paredão 739-8114-3361 ZR Produções, MT Records Pode copiar, mas o original é o Cowboy